Eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos. No vídeo de hoje eu vou trazer as minhas impressões de leitura do livro A Cabeça do Santo, da autora Socorro Acioli. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras. Ele tem uma sobrecapa, que é essa aqui em amarelo, e uma outra capa, que é bem bonita e toda contextualizada com a história desse livro. Muito bonita, gosto demais das duas capas. Bom, A Cabeça do Santo é o primeiro livro da Socorro Acioli para o público adulto. Ela já recebeu o prêmio, venceu o prêmio Jabuti em 2013, com o livro Ela Tem os Olhos do Céu. Ela também é autora de A Bailarina Fantasma, que é um livro bem conhecido da autora. O que traz a cabeça do santo? Um livro que tem esse título diferente, inusitado. Primeiro tenho que dizer que foi uma história que me surpreendeu bastante. Eu não esperava encontrar o que eu encontrei aqui. E já adianto que foi uma leitura muito agradável, muito gostosa, uma leitura devorada. Um livro que eu queria logo saber o que ia acontecer, qual era o desfecho. Eu fiquei muito, muito, mas muito envolvida por essa história. Até aqui, atrás do livro, nós temos uma citação que diz o seguinte O primeiro romance de Socorro Acioli é uma festa, um divertido exercício de imaginação partindo de uma ideia que parece roubada aos melhores sonhos de Gabriel Garcia Marques e desenvolvendo-a até o final com elegância e mestria. Quem fez esse comentário foi José Eduardo Agualuza, um grande autor. Bom, a autora, ela desenvolveu uma oficina com Gabriel Garcia Marques, uma oficina chamada de Contar um Conto, isso foi em Cuba, e foi nesta oficina que surgiu a ideia para a escrita de A Cabeça do Santo. E o que traz A Cabeça do Santo? Traz a história de Samuel. Samuel era um jovem, e que antes de sua mãe falecer, ela lhe faz um pedido, e que Samuel, mesmo contrariado, ele não vê como não realizar o pedido da mãe, da sua mãe Marinha. Minha mãe também tinha esse apelido Marinha. O pedido foi o seguinte, que ele fosse até a cidade de Candeia, ele morava em Juazeiro do Norte, então nós temos aqui uma história, num contexto nordestino, então a mãe pede que ele vá até a cidade de Candeia, conhecer sua avó e seu pai. Bom, ele não queria, ele faz isso como o último pedido da mãe, né, antes de falecer, e ele sai numa peregrinação dificílima, durante 16 dias, muitos momentos descalços, num sol, né, escaldante, seus pés, muitos momentos em brasa, né, e andando ali por 16 dias. Foi realmente uma jornada dificílima para Samuel. Quando ele chega na cidade de Candeia, para completar o seu sofrimento, ele ainda sofre um ataque, né, de cães, e machucam ali o seu tornozelo. Samuel, ele acaba se abrigando num lugar muito curioso, né, que é a cabeça de um santo. E é uma cabeça gigantesca, uma cabeça oca, que estava ali, é... uma cabeça, assim, inacabada de uma estátua de Santo Antônio. E ele vai se abrigar dentro dessa cabeça. Ficando ali para se recuperar, ele começa a ouvir vozes. E são vozes femininas. E ele começa a ouvir uma confusão de vozes. várias, várias vozes femininas. E ele vai, aos poucos, né, ele fica muito assustado quando ele começa a ouvir essas vozes. Ele fica incomodado. Mas, aos poucos, ele vai entendendo que essas vozes, essas mulheres, estão fazendo pedidos. Elas estão fazendo... estão ali rezando para Santo Antônio. Ele faz uma amizade com Francisco. Francisco decide ajudá-lo, não só na recuperação ali, né, do pé, do tornozelo, mas Francisco vem com a ideia. Você tem um dom. Vamos explorar esse dom. Vamos fazer dinheiro com esse dom. E aí se desenrola a história, né, de Samuel na cidade de Candeia, né, eu contei um pouquinho da história com, né, procurando dar um mínimo, né, de spoiler possível, para que vocês tenham uma noção do que se trata A Cabeça do Santo. É um livro já conhecido, mas, quem ainda não leu, eu digo que vale muito a pena. Essa história, ela tem algo muito interessante porque ela é contada, tem um toquezinho, né, fantástico nessa história e ela é contada de uma forma, assim, com um certo humor, né, tem toques de humor na história que dão, né, um tempero muito gostoso. E eu gostei demais dos personagens, né, tanto do Samuel, do Francisco, os outros personagens secundários da história, eles têm, assim, muitos, uma ingenuidade, né, aquela coisa, assim, que é até, é bonita de ver, né, é muito tocante, né, a forma como esses personagens se comportam na história de A Cabeça do Santo. Bom, como vocês viram, eu gostei muito desse livro. É um livro de leitura rápida, ágil, envolvente, muito gostoso e que me surpreendeu muito, né. Eu fui com uma certa expectativa porque eu vi algumas pessoas elogiando muito esse livro, mas me surpreendeu, foi melhor do que eu imaginava, apesar de que eu não sabia nada dessa história, a não ser o fato de que se passava no sertão do Ceará. Somente isso que eu sabia. gostei muito, recomendo, um livro, assim, diferente das leituras que eu costumo fazer e que me agradou demais. Esse livro também, né, acabou sendo um livro para o projeto A Volta ao Mundo em 198 livros, porém, no lado, né, brasileiro, onde, no caso do Brasil, para quem não conhece esse projeto, tem um vídeo que eu já gravei há um bom tempinho, né, onde eu falei desse projeto e, no caso do Brasil, ao invés de escolher um livro para representar o nosso país, se lê livros de cada estado brasileiro, né, assim a gente tem uma noção de toda essa cultura e pluralidade que compõem o nosso Brasil. Então, esse aqui é o representante do Ceará no Lendo Brasil. Espero que vocês tenham gostado das minhas impressões de leitura de A Cabeça do Santo. Se gostaram, deixem um like, que isso ajuda muito a divulgar o canal. Sejam bem-vindos, se inscrevam aqui na Árvore dos Contos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!